Cárie, ai que tema chato, que só de pensar a gente até arrepia. Doutor Thiago, qual é a principal forma de reabilitar um paciente que está passando por essa situação? Da seguinte forma, quando é uma cárie bem pequena, dá pra gente remover o tecido careado e restaurar com resina composta, popular obturação. Só que muitas vezes esse dente tem uma destruição coronária muito grande. Então a gente tem que tratar o canal dele e posteriormente fazer uma coroa de porcelana, como se fosse uma capa ali pra deixar o dente forte e resistente. Nós aqui no COOP trabalhamos com todos os tipos de tratamento. Tratamento de canal a gente faz em sessão única. Aparelho a gente coloca no mesmo dia, tá? Pede a documentação e já instala no mesmo dia. Parte de prótese a gente tem em laboratório próprio. E a nossa principal filosofia de trabalho, mais uma vez eu digo, são serviços de qualidade com os preços acessíveis à população. Aproveitando a grande oportunidade do programa e a grande audiência, gostaria de dizer a todos, você que tem o sonho de fazer um implante, pode estar vindo aqui na clínica esse mês de agosto, que é o mês do implante. A gente tem condição especial, parcela no cartão de crédito, no boleto. O importante é resgatar a autoestima dos nossos pacientes. Qualidade de vida pra todos vocês telespectadores. Então na COOP, lembrando, você não precisa agendar o atendimento. Você chega aqui, já é tratado, avaliado e já começa o seu tratamento. De segunda a sexta, das oito até as seis e meia. E de sábado, das oito até as duas horas da tarde. COOP, todo mundo trata aqui. Vem pra cá. Tchau. Tchau.